Aí mulher de Goiânia, presta atenção que se adige Jiraiuai Novinha você é fogosa, gatinha tu tá demais Ava, love the boss Tenta nos girar, uai, novinha Marcos Santos Esse é o Gigi Pop, faz sucesso pra novinha Novinha, então vai Tenta nos girar, uai, esse teu cofinho lindo, gatinha, tu tá demais Empender esse rabetão, novinha, então vai que vai ai 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 tenta nos girar e o ai novinha é poque poque na serena Oton vem de pé na penna Então vem de perna, bem, então vem de perna, bem Novinha é poque, 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 poque na xeré É socada, socada, é socada no bundão É socada, socada, é socada no bundão É socada no bundão, é socada no bundão O DJ Fox vai te dar socada um forte Se a gira é o ar, moleque tá com voz E soma vinha vai pintar de fato, vai só é só socada É socada, socada, é socada no bundão É gostosinho naquele pique Hoje vai ter uma princesa por dentro A mulher é atrapada de perna Entra na leste ou é de passar em campanha De ligo o radinho que a mulher tá no pé Sobe a bunda que eu sei como é Desce a bunda que eu sei como é Desse jeito minha tropa é endóida Com a rapa grande dessa mulher Sobe a bunda que eu sei como é Desce a bunda que eu sei como é Desce jeito o Jirai é endóida Com a rapa grande dessa mulher Original DJ Jirai Pega a visão É o DJ Fox Vagabundo Quem manda no eletrofã em que é nós Fala aí, jovem Hoje vai ter uma princesa por dentro Essa mulher é atrapada de perna Bosh, 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 bosh Desce jeito minha tropa é endóida Com a rapa grande dessa mulher Aê Pega a visão Pega a visão Pega a visão É o cara que eu não vou de preto É sim Eu tô no baile é muito louco Cheio de negócio na bitch Ela para sensualiza Vim jogando na minha frente Empinadinha com a mão no joelho Ela faz desoliza Empinadinha com a mão no joelho Ela sensualiza Ela faz a p... Empinadinha com a mão no joelho Ava, love the Bosch. Bosch, Bosch, Bosch. Marco Santos. Sim! É assim. Receba! A consequência de vilão é não poder se envolver Que eu boto as mina pra sentar Eu boto as mina pra sofrer Eu boto as mina pra sentar Eu boto as mina pra sofrer Eu tô tranquilão Eu não quero guerra Eu tô tranquilão Eu não quero guerra Eu tô tevando É melhor fazer tocar do varice Eu tô tevando É melhor fazer tocar do varice Eu tô tranquilão Hoje eu não quero guerra Eu tô tevando É melhor fazer tocar do varice Eu tô tevando É melhor fazer tocar do varice Sim! É serba! Gol de placa Eu tenho que ganhar o prêmio de melhor do brasileiro E de golaço do mundo O melhor jogação do mundo Ava, love the Bosch Bosch Tu joga pra trás, tu costa em costa. Tu joga pra trás, tu costa. Tu joga pra trás, tu costa em costa, tu costa em costa, tu costa em costa, tu costa em costa. O DJ do baile que sabe, tu costa em costa, tu costa em costa. É o DJ Duarte, cara! Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra! Sabe por quê? Chegou ele, o brabo, DJ Breno em PZS. DJ Mortari, respeita! Para, para, com a mão no chão, e primo o bundão, que eu vou dar, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Para, para, com a mão no chão. Para, para, com a mão no chão, e primo o bundão, que eu vou dar, tá bom, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lago Santos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ela botou o GPS Dentro da Xochanta Ela botou o GPS Dentro da Xochanta Ela botou o GPS Dentro da Xochanta E calma aí piranha Meu pau tá calculando a rota Chegando no destino é sequência de tiripada Tiripada, 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 tiripada Calma aí piranha Meu pau tá calculando a rota Calma aí piranha Meu pau tá calculando a rota Agora vai O povo tá comendo O povo tá comendo O geral soltando o foco e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Virada de ano, eu gato o candela gemendo Eu fudendo, 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 fudendo Vida pra de ano, eu gato o candela gemendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Eu meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Meia-noite eu sumi O couro tá comendo O geral soltando o fogo e eu fudendo, fudendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Eu meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite eu sumi, o couro tá comendo General soltou do fogo e eu fudendo, fudendo Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou, e talvez eu tava sozinho A voz love the boss Marcos Santos 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 Pode bucetinha criminosa Fica aqui carroça roça Bucetinha criminosa na piroca aquela Pode bucetinha criminosa Pode bucetinha criminosa Pode bucetinha criminosa Pode provoit Onde é todo aí vai 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 Esse é não é Olha que o mavro doce, olha que o caldo de Deus Olha que o caldo de tudo, olha que o caldo de Deus Bala doce, bala doce, bala doce Bala doce, bala doce, bala doce Bala doce, bala doce, bala doce Bala doce, bala doce, bala doce, bala doce Vai, vai, vai Nossa, de rebreno, paixão. E agora é só sacanagem, 24 por 40, chutei o balde, to solteiro, pa putaria, voltei. Sava, love the boss. BOSCH, 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 BOSCH. Marcos Santos. Marcos Santos. Marcos Santos. Marcos Santos. Quero saber de nada, chutei o balde porra, chutei o balde e sou solteiro Quero saber de nada, chutei o balde e sou solteiro, chutei o balde, chutei o balde e sou solteiro pra putaria, voltei, chutei o balde e sou solteiro, pra putaria, voltei É tchau pra minha ex, eu não perdi, eu me levei, é tchau pra minha ex, eu não perdi, eu me levei É tchau pra minha ex, eu não perdi, eu me levei, ela terminou comigo agora tá arrependida Nós chalei não me liga, nós chalei não me liga, nós chalei não me liga porque eu tô ocupando Eu tô ocupando de um amigo, quero saber de nada, chutei o balde porra, chutei o balde e sou solteiro Às 4 horas da manhã, elas me ligam às sete e pouco, vou tracar nessas malditas, sempre fazia muito esforço Se envolver com a equipe que só tem pra bom nervoso, vai se envolver com a equipe que só tem pra bom nervoso Ela atravessou se tu, manda pra você, tá de novo Shava Love The Boss Eu vou puxar o teu cabelo, tá ligado, tá ligado, eu vou te deixar bem margada, vou puxar o teu cabelo Eu vou te deixar bem margada, eu vou puxar o teu cabelo, eu vou te deixar bem margada, eu vou puxar o teu cabelo Perranha, perranha aqui, só fazia uma perna, no pé na pele, cala feio, levantezão No pé na pele, cala feio, levantezão As 4 horas da manhã, elas me ligam às sete e pouco, vou tracar nessas malditas, sempre fazia muito esforço Se envolver com a equipe que só tem pra bom nervoso, vai se envolver com a equipe que só tem pra bom nervoso Ela atravessou se tu, manda pra você, tá de novo Se envolver com a equipe que só tem pra bom nervoso, vai se envolver com a equipe que só tem pra bom nervoso Se envolver com a equipe que só tem pra ver se estoura, manda pra você, manda pra você, manda pra você, manda pra vocêров Que de Breno faz ser um caraN Leve Bom por, bom por, bom por, bom por DJ é um brabo, o brabo do Marcelão Bom por, bom por, bom por, bom por Ela vem trazada toda linda, me olha e chama atenção Hoje o paisame é que eu vou levelar pro bailão, quero ouvir Hoje o paisame é que eu vou levelar pro bailão, quero ouvir Sava, love the boss Bum, 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 bum Bum, 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 bum Marcos Santos Bum, 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 bum Bum, 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 bum Jogo cabelo, limpo na pátria, um café na minha, atire Quero ouvir Bum, 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 bum Bom por, bom por, bom por DJ é um brabo, o brabo do Marcelão Bum, 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 bum Ela vem trazada toda linda, me olha e chama atenção Hoje o paisame é que eu vou levelar pro bailão, quero ouvir Hoje o paisame é que eu vou levelar pro bailão, quero ouvir Sava, love the boss Bum, 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 bum Bum, 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 bum DJ Jão o brabo, o brabo do Mandelau Eu tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Ela me xinga, me bloqueia, não tem solução Hoje o pai também quer ver com a nós na intenção Hoje o pai também quer ver com a nós na intenção Eu vou explicar o tipo daí, vou partir pro bailão Onde ela senta sem amor no coração Onde ela senta sem amor no coração Onde ela senta sem amor no coração Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Onde eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Onde eu te brilho no paixão Vambora, 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 vambora Não tem solução Hoje o pai também quer ver com a nós na intenção Hoje o pai também quer ver com a nós na intenção Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Onde ela senta sem amor no coração Onde ela senta sem amor no coração Onde ela senta sem amor no coração Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Eu vou em seu carro de puta e vou partir pro bailão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A concorrência paga pau pro meu som demolitor Quem quiser peitar comigo pode vir que eu sou terror Aqui o sistema é bruto e o grave bate forte Pode vir pra cá que as gatinhas querem ver A concorrência paga pau pro meu som demolitor Quem quiser peitar comigo pode vir que eu sou terror Aqui o sistema é bruto e o grave bate forte Pode vir pra cá que as gatinhas querem ver Desliga esse abelhão que agora vai perder Desliga esse abelhão que agora vai perder Você acha que seu som é bom? Seu som é porcaria, ele é de cabelo Se liga, a concorrência é o teu som Se liga, a concorrência é o teu som Transcrição e Legendas Pedro Negri